Fala bicho solto, professor Flávio aqui, este é mais um vídeo do canal Flávio Harley Fala bicho solto, então vamos jogar um pouco um jogo de Xbox One Kill Instinct, deixa eu abrir aqui o nosso canal da live Pra eu poder aqui falar com vocês e ver quem tá aí Aqui eu vou deixar já aberto aqui sem precisar usar o negocinho lá, beleza? Vamos juntos, vamos lá, ah moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê você? Isso aqui, Xbox One, Kill Instinct, eu vou mudar aqui essa imagem aqui Já tô vivendo aqui já, vou mudar essa imagem aqui já Não gostei dessa imagem Deixa eu baixar aqui uma imagem do Kill Instinct Cara, eu vou te falar sobre o seguinte, esse é um jogo que a gente vai jogar aqui no Xbox One É um jogo muito bacana que é da época do Playstation Do Playstation, é da época do Super Nintendo E do Nintendo 64 Ele foi feito pela Rare, assim como o Donkey Kong E ficou muito famoso nos anos 90 Tá? Killer Instinct Vou baixar aqui E vou baixar aqui uma imagem bonita pra colocar aqui na parada E aí Eu... vamos começar, beleza? Vou baixar aqui, salvar a imagem como Perilere Na área de trabalho, como sempre E vamos lá Deixa eu salvar aqui o Kill Instinct Deixa eu salvar aqui a imagem, alterar Vou botar aqui o Kill Instinct Já tá aqui, já salvo na área de trabalho E fechou Agora a gente pode começar a jogar Bom, esse é um jogo muito, muito, muito clássico Sem palavras, tá? É um jogo assim que mudou toda uma geração Kill Instinct Nós vamos jogar aqui agora De boa Tá? E vamos lá Segurando aí Beleza Fala aí Buggy preguiçoso É nóis Chega junto Belezinha contigo aí? Tudo certinho? É nóis então Deixa eu só mudar aqui o meu stream aqui Vamos botar aqui pro... Ah, aqui mesmo Tamo junto Tô de volta Então vamos lá E vamos jogar um jogo clássico pra caramba Que é o Kill Instinct Um jogo que marcou a minha geração pelo menos Fala meu garoto Tamo junto Beleza? É nóis então Vamos lá Um joguinho de luta top Pra gente poder jogar Vamos jogar modo história Tá? Primeira temporada Beleza? Vamos lá então Opa Acho que eu vou com o Yago Vou com o Yago Não, eu vou com o Lobinho Vou com o Lobinho Lobinho é bom Vamos começar lá então Vamos lá Vamos que vamos Kill Instinct, cara Jogo é muito irado Ó O meu aqui Ele tem poucos Mira Tá liberado pra jogar aqui Cara, eu tô com poucos jogos pra jogar aqui Mas vamos lá A pessoa já não possui mão da história Beleza Eu vou começar Com esse cara aqui, ó Com esse Lobo aqui O Werewolf Saber Wolf Saber Wolf Cara Muito top Tá Deixa eu ver aqui Isso aí Vamos lá Vamos começar a jogar Vocês vão curtir, cara É um jogo Muito, muito top É muito maneiro, cara Esse é um jogo Muito bom, cara Sinta a pressão Bicho solto Armando Não 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 Vamos continuar O meu aqui Versus Iago Que é o meu personagem favorito No jogo, mano Vamos lá, mano Vamos lá Preciso! Fale! 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 Mestre de defesa Guinness Cheeks, cara! XBOX ONE! T água pega HWS ONE! XBOX ONE! Subting! Super! Final Sheeks! Supreme Victory! Super! Equipe Joy! Que louco! Killing sticks cara! Vamos carregar, vamos carregar aqui! Pô, jogo insano velho! Insano! Caraca, o Cinder é sinistro cara! Fala aí meu querido Bolsonaro! Programa Roda de Viola Salve meu garoto! Tamo junto! Grande lenda meu amigo! Como é que você ta cara? Tem que jogar esse jogo aqui cara! Esse aqui é da nossa época cara! É o Killing Sticks cara! Killing Sticks cara! Pô, deixe o Super Nerd cara! Super Nerd 64! Primeiro jogo 3D da história de verdade né? Pronto! Pronto! Acabou! Um monte de molhado! Algo do Knowing! Para você emissions! Para alguém puxar Atrapal água! Até nem 160º! O que é isso? Ah! Ah! Vá! Extrema! Vá! Vá! Há! Lá! Vá! Quando você espera de umaührtada de飯 comigo, estão juntos! Máia 3D Vamos lá, garoto! Vamos lá, garoto! Vamos lá, garoto! Bicho solto! Talvez role marinho, talvez role marinho em 3D! Ia ser legal, né? Ah, meu amigo Bolsonaro Game! Tamo junto, cara! Se quiser jogar um Cyber Hunter mais tarde aí, dá um toque aí, hein! Cara, que... Ih, caraca! Lembra do Raptor, cara? Lembra desse aqui, cara? Meu velhinho... Que saudade de jogar... Esse aqui é o jogo do Xbox One, hein! É, que precisa ser um dos primeiros jogos do One, hein! Os primeiros! Vou partir você ao meio! Esse Raptor é muito engraçado, cara! Aonde? Tô falando? Ah, não! Mal comecei, cara! Só que nem cheguei a virar o primeiro jogo! Tô do zero! Agora eu vou parar só pra jogar, que o jogo é muito divertido, cara! Não, não! O jogo é muito importante! Então... 晚ão osmpos! Não! Não! Que show! Não! 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 Tchau, lagartinho. Tchau, lagartinho. E melhor jogar aqui pelo menos espaço pro meu PC, né cara? Que legal, aquele worm sticks. É um jogão cara, é um jogão. Caraca, eis o struto tem... Supreme Victor! Que jogo maravilhoso, cara, que jogo maravilhoso! Descanso. Essa é a Wissenschaft. Isto é uma coisa, eu gosto de me dar. Fica. Esta a vida tem lá. Fica. Coitado. Fica. Quero que não é que o senhor deve. Puxa! Que louco eu vi cara, que louco using a vabilidade lixo e voce e voce e voce e voce e voce Supremo Victory! Escolha, retira! Aplausos! Ah, eu não consigo fazer isso? Ah, isso devia ser rápido. Prontos para lutar! 1h! 1h! Eu tenho um vídeo, por favor! Fique a sua! Vai! 2h! 1h! Eu tenho um vídeo, por favor! Eu tenho um vídeo! Espere! Eu tenho um vídeo! Estou prontos! Fique! Pega! O que é que eu estou fazendo? Vídeo! Vídeo! R2, R2 e R2 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 Pronto R2 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 R3 R2 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 R3 R2 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 R3 R3 Prontos! 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 Estão prontos? Apenas a salvar? O comosso vai te ajudar! Apenas a salvar! Estão prontos? Estão prontos! Destinando os adversários! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Não, não, não! Abertura Fala, meu amigo GAMESFIXES, meu querido! Bem-vindo! 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 Pô, tô sem jogo, cara! Um pouquinho de jogo! Vou pegar um Ork! Essa aqui é maravilhosa, né, cara? Ork! Oh, meu amigo! Ai, meu querido! Ele vai jogar arreglo! Não sei se não é meu! É meu. Não sei se não é meu. É meu. Não sei se não é meu. Não sei se não é meu! É meu. O que eu fiz, cara? Grande garoto! É, não, tá certo, tranquilo. Ah, é, tô sabendo, cara, tô sabendo. Obrigado, Manuel, tamo junto, cara. Pô, seu cara, meu irmão, tamo junto. Órcid! Temos o Thor, temos esse bicho que não lembro de que jogo é, o resto do aquele jogo de tartarugas, essa aqui não lembro, essa aqui eu já garguxo, aí não lembro. Esse aqui, cara, é do jogo da Epic, cara, é o Konami Gears of Wars, esse é estranho, esse eu não conheço, e tem outros inimigos aqui, cara. Mas eu vou pegar esse que o Lennon falou, tá? Vou pegar o Bolsonaro e falou isso aqui, ó. É o metralhador na cara, isso aqui, ó. É, o sapo do Battletoads, é isso mesmo. Vamos lá, mano, vamos lá, cara. Deixa eu escolher um tema aqui, depois o Gé, tá bom. Ah, é no braço. Não, mas tem uma cadeira, é no braço. Ah, não, eu peguei o Kyogor, não dá a ver, cara. O que é Kyogor? É, acho que eu peguei errado, cara, acho que eu peguei errado, vamos lá. É um robô gigantão que ele tem que enfrentar. Não é esse, será que é esse? É o seu parente do Fugor. Target espetado. Isso deveria ser rápido. Não é esse, cara. Pra isso é. Ésta ésta! Eu vou! Aqui se for. Ésta ésta! Aqui se for. Aqui se for. Caraca, que que é isso, mano? Vamos lá, a pernadinha da Orquide pra você, a pernadinha da Orquide. Vem, 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 vem. É esse mesmo, né? Ei, Leandro, eu botei a voz do cara pra ser igualzinho do Nintendo, cara. Ei, Leandro, eu botei a voz. Oh! Ah! Caia! Caraca, eu botei 2,50oooooo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que você faz, viu? Eu tenho que montar a missa de né? Para você! A gente está fazendo um ataque de Eu... Morte linda! Morte linda, cara! Morte linda, cara! Supreme Victory! Confiar nele! acoustic d- O carro só defende, cara! Lida! Desculpa! 2-3-3-4-0 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza! Beleza! Eu encontrei! Vá! Vá! Me acostumem a sair! Enfim! Bom, Stefan! Vá! Vá! Parabéns! Vá no modo global... Que vai lá, Iago! Tchau, tchau! MIRAAA MIRAAA Venha a mão! Fique em seguida! Você tem confessado seus pecados? Pronto! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí! Veja! Vá! 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 Meu Deus! O que é isso? Tô com um brilho Tô com um brilho FACULTANDO Prontos! Fute. Lá! Vem! 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 Caraca! Que bicho chato, cara! Caraca! Que bicho chato, cara! Que bicho chato, cara! Que bicho chato, cara! Caraca! Tô transpirando loucamente, cara! Que jogo top, velho! Que jogo top! Que jogo top! Se eu perder pra esse bicho, já... Aí vou lá no modo... Modo laboratório sombrio! Pronto! Fique! Tchau! 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 E aí! Cara, gostei dessa fase hein! Tchau! E aí, caraca! Ih, mulher! Que que é isso, mano? Tchau! 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 Ahahahah! Não, 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 não! 3 com o socorro Neat Que curtinho Ah velho! Para cara! O bicha me caiu Prede Fight Mybote Puff Apecha me Luxo Atrás Gostei! Pai! Pai! Vem! 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 Que bom bicho soltão, que bom, que bom, que bom, que bom. Deixa ver quanto tempo de jogo já. 48 minutos, cara. Ó eu mesmo, vou lutar contra eu mesmo. Mira! Vá! Que isso, velho? Caraca! Que maluco! Que isso, velho? 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 Extremamente! Pronto! Vem! 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 Morri! Vem! Tá bom, né, cara? Tentar mais uma vez aí, mais uma vez aí, tenta aí de novo porque não quero perder, feio, não. Cara, mulher é sinistro, cara. Minha versão, outra minha versão é a chapa quente, cara. Modo mestre, peraí, deixa eu só terminar essa batida aqui só. Bem-vindo! Então é... Lobat... Então tá... Mestre então É mestre o que? Dojo, treino, treino de combo break ou testes? Qual que é? Abatagem sombria Deixa eu ver aqui Abatagem sombria 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 Espírito! 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 Ah, então é no Shadow que a gente consegue a parada. Espírito! 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 Tá. É. Não se enganou. Tá. 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 Que é o Iago. Iago já tem. Bom saber, velho. Bom saber. É Jago, não é Iago. É Jago, não é Iago. É Jago, não é Iago. Chegando no avião astral, ele é derrotado aos filhos de Gargos. Por que você atrapalha esses seres perigos de terra, Jago? É hora de você juntar os seus irmãos ao meu lado. E juntos, nós podemos governar esse universo. Mas Jago, nunca mais vai adorar aos gargos amados. Lançar em eles! Encontra os seus irmãos. KILLER STICKED! KILLER STICKED! Oh钟, Larsbeck AESTRAMAK gnf MANEIRO, loh! Jago pensa que ele tem derrotado seu nemesis, mas ele foi derrotado. O Garkos estava apenas atingindo com ele. O Shadow Lord revela seu novo e mais poderoso self. Jago subiu toda a sua energia de Shadow para um ataque final desesperado. Mas o Shadow Lord é muito poderoso e Jago se derrotado pela porta, escatando energia de Shadow em todo o mundo. Caraca, jogo louco velho! Uma Mimic Kim Woo surgiu do portal junto com Jago. Kim deve destruir sua própria própria, ou morrer. Kim tem derrotado sua Mimic e ela derrotou itens astral. O Nefarious Sorcerer Kahn-Ra, um jogador de magia antiga. Ele diz a Kim que os guerreiros de instinto precisam de sua ajuda para construir uma arma capaz de derrotar Gargos. Kahn-Ra teleporta Kim e Jago para seu lair, evitando a morte de Gargos. Por agora. Bem-vindo, Sr. Wu. Eu te trouxe ao meu Emporium sem necessidade. Jago morre. Dê-me os itens derrotados pelo Mimic e eu lhe darei um relic ao Helion. Com certeza, não há mais tempo. O espírito de Jago quase desapareceu. O de Gago nunca escaparoui, é um biólico enorme. Não há mais tempo! Quero ver ver a gente que lá de taskera foi ver com o St. Luís da Escola. Minha filha-minha filha. Minha filha! Minha filha! Minha filha! Então, você não vai precisar de isso. Meu, que viagem, cara! Maneiro! Gostei, cara! Mó viagem, eu não gostei. Vou deitar esse Iago na porrada. Deitar essa vagabunda. Valeu, Lennon! Brigadão, hein? Adorei, irmão. Adorei mesmo. Ficou? 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 Hol側 Master 아奇怪 Hahahaha 1 2 3 2 5 6 sindcm para circular 2 3 4 6 Caraca, maluco Meu chapéu, cara Ah, ganhei, caramba Meu chapéu, cara Meu chapéu, velho Que isso, brother Eu estou com medo de que o seu caminho endereço, cara Que louco, cara Que louco, velho Não, parei por aqui Nossa, cara, meu, muito bom Valeu, mano, obrigado ao mesmo, hein Estou de cara Olha louco, que coisa louca eu ganhei, cara Olha só Putz, que irado, cara Eu peguei lá no baú Que top, cara Deixa eu só sair daqui já Caraca, não Quase que eu perdi, mano Quase que eu perdi, mano De novo Peraí, ó Já matei o cara Tá, já Tá, deixa eu só sair daqui Só Ai, meu chapéu Cara, galera Muito obrigado Show de bola, cara Pô, mais 3D vai ser legal, cara Vai ser legal Quem sabe eu consigo fazer ainda hoje, ainda, né Quem sabe eu faço uma live Vamos ver Pode ser Vou pegar um controle aqui e ver se roda Valeu Muito obrigado, galera Valeu De coração Cara Muito, muito, muito maneiro Obrigado por tudo, né Não, valeu mesmo, hein Tamo junto, cara É nóis Não, lute sem recarregar Não, beleza Vamos saber disso Obrigado, galera Muito obrigado Passem atenção Fiquem com Deus Como eu sempre digo É Vou botar aqui Nessa parte aqui Peraí, não Passa a chá aqui Deu o M aqui Fim de transmissão Fiquem com Deus É só Fim de transmissão Valeu